Olá, por risco de grave dano ao município de Niterói, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, suspendeu a tutela de urgência que garantia o repasse de royalties do petróleo aos municípios fluminenses de São Gonçalo, Magé e Guapimirim. A ministra considerou que a manutenção da liminar poderia causar, apenas em 2022, impacto negativo de mais de um bilhão de reais para Niterói, valor correspondente a quase um quarto do orçamento anual do município, com potencial de grave lesão ao orçamento municipal e a prestação de serviços públicos locais. A primeira turma do STJ decidiu que a empresa que extrai minério de forma irregular não pode ser ressarcida pela União quanto aos custos operacionais que teve com a atividade ilícita. Segundo o relator, ministro Sérgio Cuquina, a jurisprudência do STJ diz que a indenização deve abranger a totalidade dos danos causados, sob pena de frustrar o caráter pedagógico punitivo da sanção e incentivar a impunidade dos infratores. Na decisão, o colegiado proveu recurso da União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que havia determinado abatimento do valor da indenização a ser paga por empresa condenada por extração irregular de areia. Já a terceira turma entendeu que não cabe o reconhecimento de união estável simultânea ao casamento, assim como a partilha de bens em três partes iguais, mesmo que o início da união tenha sido antes do matrimônio. O colegiado considerou que não há impedimento ao reconhecimento da união estável no período de convivência anterior ao casamento, mas a partir desse momento, essa união se transforma em concubinato. No caso julgado, a relatora-ministra Nancy Andrigue apontou que, resguardado o direito da esposa a metade dos bens, a partilha deve ser feita em liquidação de sentença, uma vez que as instâncias ordinárias não mencionaram se há provas da participação da outra mulher, autora do recurso no STJ, na construção do patrimônio ou quais bens fazem parte da meação da esposa. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!